Ah, eu estava equivocada, né? Porque existe um paraíso sem você, e eu vou pra lá, pra me preencher com outra coisa. Não tá falando sério? Estou sim. Eu vou me preencher com cenoura ou picles de nabo, ou talvez até com berinjela. Não vai caber uma berinjela aí! É grande demais, mulher! Vai te rasgar toda por dentro! Ah, mas você não sabe o que cabe aqui. Brenda! Brenda, olha só! Tá legal? Oh, meu amor... Ah, não vem com essa de você, meu amor! Vai por mim, pessoal! Venho aqui, me sigam! Tchau, tchau!